Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo vou comentar muitas novidades bem bacanas a respeito aí do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar do pacote da Banana Robô Eu comentei sobre esse pacote há um tempo atrás que ele tinha sido vazado E hoje pelo que parece ele já está disponível pra você comprar em certas regiões do mundo Ou seja, é muito possível que o pacote vai ser lançado oficialmente aí já nas próximas 48 horas no Fortnite, ok? E pelo que parece o preço do pacote vai custar cerca de 15 dólares E no pacote vem a skin da Banana Robô que se chama P-1000, uma dança E um livro de desafios de V-Bucks que totaliza 1.500 V-Bucks como recompensa Então sei lá né, 15 dólares pra uma skin, uma dança e 1.500 V-Bucks até que tá valendo a pena Mas acho que vale a pena mesmo né, você comprar o pacote caso você gostou mesmo dessa skin Então fique ligado, se você gostou dela já prepare seu dinheiro aí né, esperando ela ser lançada na loja E bom, outra novidade a respeito de itens é sobre a votação da loja Ontem finalmente começou a segunda votação no jogo E olhem só, dessa vez eles colocaram 3 skins que ainda não foram lançadas Ou seja, 3 skins já vazadas e a gente vai poder escolher né, no caso a mais votada Será lançada antes das outras, tá ligado? E na votação tem a skin da Lhama, a skin da Ursinha Zumbi e também a skin daquele cara na estilosão também com a sua picareta E a votação assim como a primeira que teve, dura 48 horas Então amanhã de noite a gente já vai saber na qual skin ganhou a votação e vai ser lançada aí no Fortnite Lembrando que a skin da Lhama custa 1.500 V-Bucks, a skin da Ursinha 1.500 V-Bucks também E a skin do outro cara 1.200 V-Bucks, beleza? E manos, hoje também lançou a zona de guerra no jogo Que eu comentei ontem né, que será um evento aí no Fortnite Meio que no modo criativo né e tal, já que é um modo um pouco diferenciado E lançou na loja o pacote de zona de guerra O pacotão no caso, que tem a skin feminina, a skin masculina em uma mochila E o pacote custa 1.600 V-Bucks Eu acho que vale muito a pena né, caso você gostou aí dos dois personagens E pra quem tá se perguntando onde que estão os desafios aí do evento Já que no vídeo de ontem né, eu falei que o evento terá desafios com recompensas gratuitas Pelo que parece, os desafios serão somente lançados no dia 28 Hoje lá no site da Epic Games, eles comentaram a respeito aí da zona de guerra Eu não vou ler tudo aqui pra vocês, somente a parte dos desafios Olhem só, todos os jogadores podem concluir um conjunto grátis de desafios zona de guerra Para desbloquear um spray zona de guerra e acessório para as costas adicionais Desafios grátis ficam disponíveis no dia 28 de setembro Às 9 horas da manhã no horário de Brasília O palco ator de desafios e os modos por tempo limitado zona de guerra Ficaram disponíveis até o dia 6 de outubro Às 15 horas no horário de Brasília E ali eles mostram na imagem os itens que você poderá ganhar de graça Assim que os desafios forem lançados Tem o spray zona de guerra, o skate né Que eu já comentei aqui no caso uma mochila O skate bem bonito E uma outra mochila com dois estilos bem da hora também Então fique ligado porque sábado dia 28 os desafios serão lançados E são bem simples para resolver, ok? E manos, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre o robô bruto Bom, na atualização dessa semana Eu comentei né que essa imagem foi colocada nos painéis Lá no depósito emperado na casa do visitante E mostra né, alguns vírus no robô E pelo que parece agora os robôs estão caindo direto no mapa E estão sendo autodestruídos, tá ligado? Com certeza isso indica que no futuro os robôs brutos Não estarão mais disponíveis no Fortnite Battle Royale Digamos que esse é o começo aí do fim do robô bruto E pelo que eu notei, a galera até que gostou aí dessa parada que eles colocaram no jogo Afinal né, o pessoal não tem tanto carinho assim pelo robô E já que eu toquei no assunto do robô Olha só esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário SidewardCurvy75 Tipo assim, ele tava no ônibus de batalha Normalmente né, no início da partida Mas quando ele saltou do ônibus Quando ele tava caindo, tá ligado? O robô saiu do céu né, tava caindo do céu E atingiu o cara Então jogou o cara pro lado E ele acabou morrendo antes mesmo de pousar na ilha Eu achei o vídeo muito engraçado Confere aí só Sinceramente eu nunca tinha visto isso Eu nem achava que dava pra acontecer isso, tá ligado? O cara deu muito azar O robô né, caiu do céu bem na hora que ele tava passando no local Então tomem cuidado né, quando vocês estão sobrevoando muito alto no mapa Quem sabe o robô pode cair e pode matar você ainda no ar né? E rapaziada, vocês sabem que há pouco tempo Eles colocaram uma nova raridade de itens no jogo Que no caso é a raridade Dark Que são os itens sombrios, tá ligado? Todos os itens que tem a ver com alguma coisa do Cubo Kevin Agora possuem essa nova raridade Tanto é que há pouco tempo eles lançaram aquele pacote das lendas sombrias Que tem a Cavaleira Rubro, o Jonesy e o Coringa Que muita gente comprou porque é um pacote simplesmente insano Então já deu pra notar que a galera de fato gosta bastante dessas skins sombrias E por isso, hoje o Licker Hyperx acabou fazendo uma concept Ele criou uma skin da Dark Renegade Raider Exatamente Bom, não preciso nem falar né, que a Renegade Raider é uma skin extremamente rara no jogo Muita gente gosta, não só por conta da raridade Mas também porque acha a skin bonita né E manos, olhem só a versão sombria que ele fez dessa skin Ficou muito da hora Com certeza, se ela fosse lançada Ia chover dinheiro na Epic Games né Muitas pessoas iam comprar né, com absoluta certeza eu falo isso Eu também achei essa skin muito bonita Porque eu também sou muito fã de skins sombrias e tudo mais E essa Dark Renegade ficou sensacional né Que pena que é apenas uma concept Mas quem sabe no futuro eles lancem essa skin no jogo Então comente aí se você gostou desse concept Se você acha que essa skin merece aí ser lançada no Fortnite E galera, todo mundo sabe que há pouco tempo lançou na loja O gesto da corrida do Naruto E pelo que eu notei, muita gente comprou esse gesto Já que se trata né, de um meme e tudo mais Por isso fez bastante sucesso Mas logo que esse gesto foi lançado Surge um boato na comunidade que na verdade a dança do Naruto A corrida dele é muito apelona Porque você poderia desviar das balas dos oponentes Fazendo essa corrida na partida Só que manos, isso meio que se espalhou na comunidade bem rápido Só que é mentira tá Você não consegue dar a jibre nas balas dos oponentes Usando a corrida do Naruto Mas logo depois disso Uma streamer publicou no Reddit Um vídeo em que ela quebra uma lhama Usando essa corrida do Naruto Isso mesmo Como dá pra ver no exato momento Em que ela aciona o gesto Ela quebra a lhama na sua frente Então por conta disso A galera voltou a comentar Que esse gesto é apelão Tem uma vantagem no jogo Só que tipo assim manos Eu achei super suspeito Que ela publicou esse vídeo sem o som Então muita gente comentou que na verdade Alguém deu um tiro na lhama E deu coincidentemente No exato momento que ela usou o gesto Por isso dá a impressão Que ela pode ter quebrado Usando a corrida do Naruto Inclusive muitas pessoas Que tem esse gesto na conta Comentaram nesse post Que fizeram o teste e não funcionou Que a corrida do Naruto Não quebrou nenhuma lhama Instantaneamente Então possivelmente Esse é outro boato fake Espalhado na comunidade Que a corrida do Naruto é apelona Mas na verdade Ela não tem nada de apelão É apenas um gesto bacana Pra você utilizar nas partidas Ok? E mano Todo mundo sabe que nessa semana Voltou no jogo Os Kikantes Eu sempre gostei muito desse item Porque pra mim pelo menos Não tinha nada de apelão Um item que você pode fazer Algumas plays bem legais E fazer umas estratégias Diferenciadas também E tipo assim Antigamente Tinha uma estratégia De utilizar o Jump mais o Kikante Em que você voava muito mais alto Tá ligado? Agora Você pode utilizar essa estratégia novamente Mas além disso Foi descoberto também Uma nova estratégia Utilizando a Granada de Onda de Choque Mais o Kikante Que você consegue Dar um impulso muito maior Olhem só esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado DeathSchoolFiring Que ele mostra Essa estratégia nova Que eu achei bem legal Conferem só Tá ligado? Vamos lá. Como deu pra ver, utilizando o que cante mais a granada de onda de choque, você consegue dar um impulso muito maior, tanto verticalmente como horizontalmente. Eu achei essa estratégia bem bacana e eu queria mostrar pra vocês, pra você utilizar na casa que você quiser, aí durante uma partida. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios por tempo limitado dessa semana 9. O nome dos desafios é Prontos ou Não e o primeiro desafio já foi liberado hoje de manhã, que é pra você vasculhar a entrega de suplementos, 3 no total, que no caso são os drops aéreos. E o resto dos 6 desafios já foram vazados e são esses desafios aqui. O segundo desafio que vai ser liberado amanhã é pra você eliminar oponentes usando submetralhadoras sem componentes. O terceiro, para você pousar no Pico Polar ou no Lama Sal das Palmeiras em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes. E esse terceiro desafio vai ser liberado junto com a estrela secreta da semana, então é claro, no sábado de manhã vou trazer no canal um vídeo mostrando o local exato da estrela secreta da semana 9. O quarto desafio é pra você causar dano com sniper oponentes, 500 de dano. O quinto, para você ganhar 250 de vida. O sexto desafio, para você vasculhar baús na mesma partida, 5 baús. E o último desafio por tempo limitado é pra você visitar Depósito Empoeirado e Parque Agradável na mesma partida, ok? Desafios bem simples que você não terá dificuldade em resolver de forma alguma. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou ou não da skin da Banana Robô, que vai ser lançada em breve, né, fazendo parte de um pacote. E também o que você achou da concept da skin da Dark Renegade que eu mostrei no vídeo. Eu achei sensacional e quero saber as opiniões de vocês também. E se você chegou até aqui, manos, comenta aí embaixo. Parabéns Fortnite! Porque, pra quem não sabe, hoje, dia 26 de setembro, completa dois anos do lançamento oficial do Fortnite Battle Royale. O Fortnite Salve o Mundo foi lançado em julho, mas o Battle Royale foi lançado somente em setembro de 2017. Então hoje, né, completa exatamente dois anos aí do nosso jogo, né, super da hora. Então é isso, mano. Se você gostou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande pra um amigo seu, né, para ele ficar sabendo dessas novidades e para ele deixar nos comentários as opiniões deles também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!